Você tá sendo tão legal comigo que eu vou preparar uma refeição inesquecível. Tá legal, coach. Ontem na pradaria encontramos alguns camundongos. Foi bem fácil pegá-los e tentamos manter os bichinhos congelados pra comer hoje à noite. Agora temos essa fogueira e eu acho que vão ficar ótimos. A carne do camundongo vai deixar o seu estômago feliz. Talvez nem chegue no meu estômago. Conversando com o Dave, descobri que ele nunca comeu camundongo. Eu vou fazer um banquete tão delicioso que ele vai lamber os beiços e vai repetir o prato. Eu gosto de animais grandes. Ratos são uma droga. Eu não quero comer um camundongo. Eu acho que são animais asqueirosos, sujos, nojentos. Mas calorias são calorias. Tá com água na boca, só de pensar, né? Eu tenho vontade de vomitar, só de pensar. Deixa de ser fresco. Se formos comer apenas a carne do camundongo, o valor nutricional vai ser muito pequeno. Mas comendo o bicho inteiro, ele aumenta consideravelmente. E é uma quantidade de comida bem maior. Tá, eu vou comer um deles. É, vamos lá, cara. Tem gosto de carne queimada. É, meus parabéns. Eu tô mastigando a cabeça. Numa situação dessas, você tem que colocar calorias pra dentro do corpo. Você tem que comer. E vai comer o que puder encontrar. Se eu achasse que há proteína em cocô de coiote, eu ia comer o cocô do coiote se eu estivesse com fome. Nada mal, Cold. Nada mal. Isso é típico. Imagine na pradaria. É, seria terrível estar lá, com certeza. O tempo nas montanhas pode ser bem esquisito. Com certeza está mais frio agora de manhã do que ontem à noite. Esse tempo não é novidade pra mim. Eu cresci em Ohio e neva muito em Ohio. E no exército, eles nos ensinam a engolir seco e seguir em frente. Tá, então vamos descer aqui? Pra mim tá ótimo. Agora de manhã, nosso objetivo tem que ser descer o desfiladeiro e descobrir pra onde o rio está fluindo. Vamos segui-lo e torcer pra chegar no rio Missouri. Eu não quero cair aqui. O problema de sair desse lugar mais alto pra chegar até o rio é que esse desfiladeiro é uma região que acumula neve. E as correntes podem ser bem mais fortes lá embaixo do que aqui em cima. Mas eu e o Dave não podemos ficar andando aqui no topo. Essa região é imensa. Temos que descer, descobrir qual é o fluxo do rio e segui-lo. Encontrou alguma coisa melhor aí? Eu não acho que seja melhor. Lá é tão íngreme quanto aqui. O dia tá tão mais gelado hoje que qualquer coisa que estava derretendo ontem virou gelo durante a madrugada. E o lugar aqui está tão escorregadio que é muito fácil sofrer algum ferimento. Quando você está cercado por centenas de quilômetros de uma região hostil e desabitada, para sobreviver você tem que continuar andando. Como é que estão suas pernas? Estão bem. Só preciso ir devagar. Esse terreno é incrivelmente difícil. A neve é escorregadia e ela é funda. É gelo puro. O Cody. Fala. Você tá sangrando? Tô vendo sangue na neve. O Cody, você tá sangrando? No meio do nada, em pleno inverno no estado de Montana, Dave e Cody caminham na neve. É, eu me cortei. Eu tô vendo sangue na neve. Uma tarefa que fica ainda mais árdua com as pernas nuas de Cody. Eu tava seguindo o Cody e percebi que ele está deixando uma trilha de sangue. Você pode abrir o caminho agora? Beleza.